E a estrada é toda uma ponte Janela do motorista parou de funcionar Aperto, nada Mas agora são 11 da noite, tá tudo fechado Eu percebi que a gente agora não consegue abrir o Mustang Chegamos na nossa primeira micro parada Só pra esticar as pernas Em Gulfport, Mississippi Mustangueira hoje tá segurando bem A princípio, aquele produto que a gente botou no último vídeo Funcionou, porque o carro parou de falhar, né? O carro parou Engraçado, mano O que o carro precisava era gasolina Aí agora o que eu notei é que o capô tá balançando um monte com o vento Não sei porquê Ele parece bem preso Mas tava balançando bastante De resto o carro tá zerado Nosso problema com o freio continua Inclusive a roda já tá cinza De tanta poeira de freio que tem, olha a diferença Em um dia Então esse freio tá um pouco bravo, mas enfim Olha só que legal o farol Essa daqui era uma cidade portuária Ainda é, tem um porto gigante lá Mas esse é o primeiro farolzinho que tinha na cidade E agora virou uma marina aqui E agora o farol não é mais tão útil Mas antes todos os navios atracavam aqui na frente e tal Então o farol era necessário E porquê? Mas todas as casas aqui São super levantadas no ar Nossa, tá boa a minha casa Eu acho que a gente tá numa zona de alagamento Não é possível É muito alta É tipo dois andares pra cima Que a casa tá Mano, caminhãozão brabo A gente parou no acostamento de uma estrada No meio do Mississippi Que é em cima desse monte de Eu não sei o que que é isso É mangue? Mangue Mangue, né? Tá ligado com aquele negócio que eles são Com o Hovercraft Pensando em cima desses negócios Cara, é um absurdo E a estrada é toda uma ponte Eu vou ter que subir o drone Não vai ter jeito Ah, Rodrigueira Eu fiz o que é certo Rodrigueira Eu fiz o que é certo Se liga nisso aqui, Rodrigueira Se liga Escolha qual que você quer, brother Escolha qual que você quer Eu escolhi um já pra você Porque você me enche o saco Por conta do maldito caramelo saltado Que porra é essa? Eu achei Eu achei Existe Eu não sei porque que você gosta tanto Desse negócio de caramelo Como é que é o nome isso aqui em português? Caramelo saltado Não, é caramelo É caramelo salgado, né? Nossa, é horrível, cara É horrível Parece bom É? A tua metade é maior agora, filho? A tua metade é maior agora? Tá louco da cabeça? Vier um dia pros Estados Unidos Ou voltar pra cá Tome esses Monsters de café É estranho falar Monster de café Mas é realmente muito bom Parece um café gelado Não tem gás No tem gás Mas é muito bom Não tem gás Não tem gás Não tem gás Ah! E aí E aí Fizemos mais uma paradinha aqui E eu queria estacionar o Mustang de ré Aí eu tive que Dar uma acelerada aqui Por isso que ele tá meio sujo agora Mas isso aqui não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver comigo Eu convenci o Rodrigo a fazer a volta A volta aqui também Tá bom, senão a gente vai quebrar o carro Vamos ficar parados aqui ainda De um lugar extremamente praia Chegamos na nossa primeira cidade Cidade Acabou o clima de praia Nossa, muito metrópole A gente tá num lugar super piseira ainda Esse é o centro histórico de Nova Orleans E olha os prédinhos que tem aqui O pessoal fazendo tour de carroça A gente fazendo tour de barca Paramos pra Paramos pra comer aqui em Nova Orleans E agora o vidro do motorista não tá mais subindo E a gente precisa subir o vidro pra fechar com a porta Cara, se a gente desmontar a porta A gente talvez consiga ter acesso ao vidro Mas assim É um pouco brabo Então a gente desistiu de descer do carro Porque todas as nossas coisas estão aqui Então vamos pro hotel direto Vamos dar só uma passeadinha aqui dentro mesmo Que da hora Tá com uma tuba na rua, mano O cara com uma tuba na rua Chegamos no nosso hotel Em Nova Orleans New Orleans É uma cidade relativamente perto A gente não queria ficar em New Orleans Porque hoje é St. Patrick's Day Dia de São Patrício Então os hotéis estavam super caros Então a gente teve que ficar numa cidade Ali, aqui por perto A viagem foi um sucesso O Mustangueira funcionou perfeitamente Inclusive o produto que a gente colocou no tanque Funcionou muito bem O carro parou de falhar tanto quanto antes A única coisa que aconteceu com o carro Foi que a janela do motorista Parou de funcionar Do nada Sério A gente abriu a janela Fechou a janela Algumas vezes hoje E aí depois a nossa Ligo a bateria Coloco aqui Aperto Nada Adubo passageiro Sobe normalmente Mas a daqui do motorista Parou de funcionar A gente abriu e fechou Algumas vezes Esses últimos dias E hoje Inclusive Só que A gente abriu Fez uma viagem bem grande Que foi onde a gente Andou realmente Quilometragem Tava com a capota aberta Então a gente tava com o vidro aberto Aí chegamos em New Orleans Pra poder Jantar Que a gente queria ir pra um barzinho Um negócio assim Janela não fecha E aí Todas as nossas coisas importantes Tavam andando no carro A gente decidiu que não era uma boa ideia Deixar o carro com a janela aberta lá Porque além de poderem levar O carro em si Iam poder levar nosso passaporte Nossos computadores E tudo Então a gente decidiu não arriscar Só que agora A gente vai ter que dar um jeito De tampar essa janela Pra poder passar a noite Porque se chover Vai molhar tudo Fora o risco de alguém roubar Então Já que eu tenho Silver tape ali Eu acho que eu vou Colocar silver tape Pra tentar tampar esse buraco Coisa que eu percebi agora Rodrigo Depois que eu passar a fita ali Não vai mais dar pra abrir a porta Porque não tem coluna Então não vai dar pra abrir a porta Cara Isso aqui É muito fim de carreira A gente já fez pizerice Nesse carro Mas isso aqui É a maior pizerice Que a gente vai fazer Beleza? Amanhã eu vou arranjar Um papelão pra gente Mas agora São 11 da noite Tá tudo fechado Não tem nada aberto E eu também não vou sair Atrás de um papelão Pra fechar a janela Vai tentar com fita E é isso mesmo Olha só Fechado no insufilme Fechado na silver tape É bom que a visibilidade Vai ser bem boa Por fora da janela Não, fechado 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 Não tem como ver nada Amanhã a gente vai viajar Com a capota aberta Tá tudo aberto mesmo É só pra ninguém Roubar o mostarda Mas tá fechado A água pelo menos Não vai entrar É isso aí, Rodrigo Meu Deus O carro tá fechado Na silver tape Amanhã eu vou ver Se eu consigo resolver isso É bom a gente tirar Tudo que tem de valor Do carro Porque Vai ficar meio que aberto Mas acho que aqui Não tem mais nada Meu Deus do céu A parte de dentro Cara Que piseira Que piseira Que a gente se meteu Passar pra esse lado Fazer a baliza Que piseira é essa Você tá doido Eu agora não consigo enxergar Nada também Pra virar aqui Ixi Saiu com freio de mão puxada Cara do céu Nossa Não dá pra enxergar nada Não consigo ver nada Nada Agora que eu tô percebendo O quão importante É um vidro Um vidro desse Nossa Não consigo ver nada Na hora de fazer a curva Não dá pra ver Nada Nada Beleza Tem uma vaga ali Outra coisa que parou de funcionar É as luzes do painel Não acende mais nenhuma Acende essas aqui de baixo E esse negocinho Mas o contagiro e tal Não acende nada Beleza Vamos trancar essa porta Se bem que só tem fita Mas Deixar trancado Ah Você tá de brincadeira Mano Tem uma cozinha No quarto Ah não Cara Que da hora Tem uma cozinha inteira No quarto Uma mesinha Uma poltrona Uma TV Duas camas gigantes Bom dia galera Hoje é um novo dia E durante a noite Eu percebi Que a gente agora Não consegue Abrir um Mustang Porque é o seguinte É Como a fita Tá prendendo a porta Como a fita Tá prendendo a porta Ela tá grudada Aqui na janelinha de trás E no pilar E a porta Não tem a moldura Se a gente abrir essa porta A gente vai destruir com a fita E não vamos conseguir usar de novo E é assim E o Mustang É tão piseira Que se você destrancar Essa porta Ele não destranca A do A do passageiro Então a gente não tem o que fazer Mas A gente consegue Arrombar O nosso próprio carro Por conta De pequenos segredos Que tem nele Essa janelinha aqui Ela tá com problema Então Dá pra abaixar ela Na mão mesmo E aí É só a gente abaixar ela Destrancar a porta Do passageiro E a gente consegue Entrar no carro É brother O negócio é assim E aí puxa o pininho Lá dentro É Ah Agora sim Rapaz Agora sim Nossa O carro tá cheio de lixo Meu Deus do céu Eu queria muito Tentar consertar A janela Só que o problema É que a gente tá Com uma pressa absurda Hoje a gente tem que andar Quase 600 quilômetros A gente vai sair aqui De New Orleans E vamos até Dallas Então é bastante tempo De viagem É umas 6 horas Mais ou menos E a gente Cara A gente precisa sair Tá ligado Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu não posso abrir Essa porta Senão esse negócio De fita que eu fiz Vai cair Então a ideia Que eu tive É pegar esse papelão Que eu roubei Da farmácia E entrar lá dentro E fazer uma forma Da janela Com papelão Pra gente pelo menos Conseguir guardar Essa fita E aí depois A gente só coloca Um pouco mais De fita E dá pra gente Colocar essa Proteção de volta Porque agora A janela realmente Não vai subir mais Então a gente vai ter Que usar isso aí Pra poder estacionar Ou na chuva Enfim Eu até agora Não acredito Que está acontecendo Cara É muito piseira A janela de fita Vamos lá Vamos começar Colocando esse aqui O maior pedaço Porque um problema grave Que a gente vai ter também Por exemplo Hoje Está 17 graus Então a gente também Precisa se proteger Do frio Porque a gente vai passar Por lugares que são frios As vezes eu acho Que MacGyver Ia passar mal comigo Essa é a grande verdade Falei Lancei a braba mesmo Agora eu mandei bem Agora que essa gambiarra Está feita Eu posso simplesmente Tirar a fita daqui E separar Tudo isso Que a gente vai ter Uma janela De papelão Funcional Rapaziada O gênio da gambiarra Esse nível Você só chega Uma vez que você faz gambiarra Por muito tempo Por muito tempo Você tem que adquirir experiência Na gambiarra Tá ligado Tá ligado O único problema Do vídeo da semana passada O pix que a gente vai sortear Hoje é o vídeo Da maior loja De clássicos Dos Estados Unidos E você tem que comentar Fala comigo Me manda um direct Que a gente vai organizar tudo isso Tem alguns de vocês Que ganharam o pix e não vieram falar comigo Para receber ainda Eu estou esperando aqui O tema do pix do vídeo de hoje É um pouco diferente Comenta aqui embaixo Temas para a gente fazer O pix do próximo vídeo Então comenta aqui Alguma coisa Que você quer Que seja o pix do próximo vídeo E aí se o seu For escolhido Você vai ganhar o pix Então você manda Tema do pix Aí se eu escolher O tema que você mandou Você vai ganhar o pix Então é um pouco diferente Mas acho que vai ser bem legal Talvez a gente consiga Uns temas bem da hora Não esquece Que para participar Você só precisa estar inscrito No canal Deixar o like no vídeo E assistir até o final E você pode comentar Quantas vezes você quiser Então você pode deixar Quantos temas de pix você quiser Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo E lembre-se Sempre em frente